Temos nosso clube, nossa gente, e de maneira forte Temos um fulgente história, até os teus Já cantam minha glória, sou uma lente Se escolhe do seu belo pavilhão, azul, branca e bem vermelha Forçando sua verdadeira Campeão, que deu perapa, por sua coração Gente, leal e forte, sou denotado, perapa e forte Campeão, que deu perapa, por sua coração